Para mantê-lo em determinada posição, é necessário que haja tensão muscular. Essa tensão não é de contração, de contratura, para fazer ponto gatilho, para você ficar com dor, não é nada disso. É a tensão muscular suficiente para se manter na postura, que é a tensão que a gente chama de tônus muscular. Dentro da neurofuncional, nós definimos tônus muscular como estado de tensão do músculo em repouso. Que é baixo, que tem que estar baixo o suficiente para eu conseguir movimentar, porque no aumento de tônus eu tenho uma rigidez e não consigo movimentar. E ele tem que ser alto o suficiente para me manter numa postura. Então, quando nós definimos tônus muscular dentro da neurofuncional, a gente pensa nesse ajuste o tempo todo de tônus, da tensão da minha musculatura. Além de ter que lidar com as alterações por uma lesão de sistema nervoso central e periférico, que vai acarretar em alterações do tônus. Sendo que, à medida que os movimentos são realizados, ocorre uma adequação. Então, eu não preciso ficar preocupada em todo esse ajuste do tônus muscular. Eu tenho que estar preocupada no que o paciente está realizando de movimento, na atividade que ele está realizando. Porque daí, esse tônus e essa intensidade da musculatura, quem vai dar é o sistema nervoso central, tá? Então, esses ajustes, ele que vai fazer, ele que vai pensar o que precisa fazer, tá? E aí, o que a gente precisa, então, fazer? Adequar essa resposta motora. Então, na hora que o meu paciente dá uma resposta, eu começo a... Opa, calma aí, o que eu tenho que ajustar? Como que foi o nível de resposta dele? O sistema nervoso central realiza os devidos ajustes constantemente. Então, o tempo todo, qualquer movimento, qualquer respiração que você faz, né? Que é o tempo todo, o sistema nervoso tá mandando esses comandos pra ajustar essas informações. Ele recebe informação o tempo todo e vai enviando essas... Ele processa nessas informações e envia o tempo todo essas informações para as partes do nosso corpo necessárias pra realizar o movimento, pra realizar uma postura e até mesmo pra controlar esse tônus muscular. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto